Oi gente, tudo bem? Aqui é a Andressa, do Shoujo News, e vim trazer pra vocês o meu tema preferido. De longe, é o meu tema preferido, que é o Harem Reverso. Olha, qualquer coisa que eu vejo, que acabou de lançar, eu vejo que tem mais de um homem ali na capa, falei, hum, leia a sinopse, é Harem Reverso? Já ganhou meu coração, já começo a ler. Olha, você soluciona tudo. Tá com dó do secundário? Harem Reverso. Taca ali Harem Reverso, que você não vai ficar com dó. É coração de vó, gente, sempre cabe mais um. Você fica com dó do vilão, que você simpatizou com o vilão? Harem Reverso, olha que beleza. Faz um Harem que vai dar tudo certo. Você não vai ficar com dó. Você tem um bom coração, que você sempre quer ficar, ai, coitado. Aquela síndrome do segundo, principal, ah, Harem Reverso resolve isso. Não adianta, Harem Reverso. Já fiz minha lavagem cerebral? Tá bom. Então, eu vou começar com um chamado, ele é coreano, é um manro chitra. Você fala assim? Não sei. Mas é maravilhoso. Esse é um assim, a menina coreana tava lá, não sei o quê, foi atravessar a rua, o carro pegou, ela morreu. Só que o Deus da beleza ajudou ela, deu uma segunda chance, só que ela tinha umas tarefas pra ser feita com essa segunda chance de viver. Ela foi pra um mundo diferente e ela tinha que fazer crescer a popularidade dele, ou seja, a fé nas pessoas sobre o Deus da beleza aumentar. Então, ela tem que fazer isso. Cada tarefa tem uma coisa. E normalmente as tarefas, é tipo uma plaquinha assim que aparece na cara dela, como se fosse uma plaquinha de videogame, assim, que tu tem que, sim ou não, sabe? E aí aparece pra ela e ela tem que aceitar essas tarefas. Só que, gente, pelo amor de Deus, os ajudantes que ela vai ganhando conforme ela vai fazendo tarefa, ela vai ganhando mais poder, tal. E aí ela tem uns... Ai, gente, é ajudante, mas eles são, como lá no país dela, eles são... A mulher tem direito, né, de ter mais de um homem, então é tudo marido dela. Ai, gente, que incrível. É cada um que aparece. O T-Rex é incrível. Todos são, mas ele... Ai, meu coração. Segunda temporada, maravilhosa. Aparece mais ainda. Tudo gato, tudo gato. Bom, é isso que eu tenho que falar. Mas é muito legal, é muito engraçado, sabe? Tipo, a dinâmica entre eles é engraçado. Um fica com ciúmes do outro. É muito legal. E eu indico super, super, super. Você não fica com o coração triste. É só alegria. E o segundo... Ai, de longe, de longe. Esse segundo é o meu favorito. Ele se chama o Harém da Imperatriz. Esse Harém da Imperatriz, ele é um manwa. Ou seja, ele é chinês, né? Só que eu achei incrível. Pra mim, é a melhor autora que tem. Porque ela foi... Essa mulher, ela faz exatamente o tipo que eu amo. Da leitura, né? Ela pegou... Na verdade, começa com uma mulher. Provavelmente é chinesa, nesse caso, né? E ela é uma mulher muito poderosa. Ela trabalha em empresa. Então, já começa mostrando ela que ela tem esse lado poderoso dela. E o namorado, quem ela ficava por muito tempo, que mantinha um relacionamento, ela pegou ele traindo ela. Aí ela falou assim, por que você fez isso? Não sei o que. Aí ele falou assim, ah, porque eu me sinto inferior a você. Como se, tipo... Como se não, né? Muitas vezes, a gente vive num mundo machista, óbvio, né? Então, tem homens que se sentem inferiores. Quando a mulher tem um cargo maior, ganha melhor, né? Ganha mais. E aí, é isso que acontece. Só que aí ela vai pra um bar bebê, enche a cara e ela acorda. Ela escuta alguém chamando ela e ela acorda no corpo de uma mulher, igualzinha a ela. Só que, tipo, bem baixinha, com uns peitão que ela não tinha. Ela era alta, sem peito, assim, bem magra. Uma mulher com uns peitão, assim, pelada na cama, com um cara do lado. E o cara, ele... Na verdade, o cara não. Na verdade, é antigo, nessas épocas de imperatriz, né? Então, é um outro mundo, só que um mundo antigo, que as mulheres governam. Gente, é incrível. As mulheres que são as chefes de família, elas têm direito a mais de um marido. E conforme mais poder você tem, mais você tem direitos... Não, não só direitos, você tem que ter mais maridos, porque tem aquele jogo político, né? Porque uma família é poderosa, então você tem que casar com aquele cara, essas coisas. Mas, gente, é muito bom. Principalmente porque eu sou Maria Xampu, paca! Sou muito Maria Xampu e todos eles têm um cabelo grande e me satisfaz muito. Tem todos os tipos de homens. Tem aquele homem que seria o feminista, no caso lá, né? Que ele não gosta de ser depilado, não sei o quê. E os homens lá tudo se depilam, se arrumam, querem passar maquiagem. É muito legal. Aí tem esse tipo, tem aqueles que é bonito, mais burrinho. Tem todos os tipos de homens. E ela tem todos eles. Aí, conforme vai passando o tempo, ela vai pegando cada vez mais. E cada homem que aparece, ela fala, ah, ela podia casar com esse, né? Aí ela casa, hum, satisfaz maravilhosamente bem. E aí tem as briguinhas entre eles, normal, mas é muito engraçado. Tipo, você ri muito. E ela é mó tarada. É muito engraçado. Nossa, eu racho o bico, gente. Sério. Vocês não vão perder tempo. É um passatempo maravilhoso de ler esse, o Harim da Imperatriz. Eu amo demais. Pra vocês terem uma noção, quando começou, toda vez que lançava um capítulo novo, eu lia todos antes, porque eu amava, assim. Eu fiquei fissurada. E até hoje, eu gosto tanto que eu vou no site chinês, vejo, acompanho só as imagens, porque eu não entendo nada. Vejo todas as imagens e acompanho eles lançando também em inglês, porque eu amo. E eu descobri que a mesma autora vai lançar um... Sabe esse estilo que é mudança de gênero? Ela vai lançar um desse mesmo estilo. A mulher e a poderosa, tals. Só que os homens que tem os bebês, tá? Gente, eu achei incrível. E o cara é muito lindo também. Se vocês quiserem saber mais, acho que vai lançar dia 16 de junho. E eu já tô esperando já. Já tô seguindo. É... O pessoal que vai fazer a tradução, porque... Já quero. E o outro é o... Ai... Esse também é muito bom. A caixa de joias da princesa. Esse é engraçado. A menina é linda. Gente, como o desenho é lindo. Eu babo no desenho. É muito lindo. A menina, ela é uma princesa. É princesa ariana. E é o irmão dela. Na verdade, ela tem, acho que, mais outros dois irmãos. Mas, um, é o que mais faz coisas lá. Que vai pra batalha, não sei o que. E quer ser o imperador, né? Quer depois tomar o lugar do pai. Quer ser o herdeiro. E ela também quer. Só que ela é a única filha. E aí, todo mundo fala. Com certeza, o imperador ama mais ela. Ela é a favorita. Ah, mas mulher, né? Mulher não pode ser imperatriz. Não sei o que. E aí, ela começa a ficar com muita raiva. Porque ela quer ser imperatriz. Aí, ela tem uma ideia. Ficou assim, eu vou juntar homens pra ficarem do meu lado. Os homens bonitos, maravilhosos. Só que que tenham poderes, que tenham habilidades. Que ajudem ela a se tornar a imperatriz. Então, ela começa a caçar esses homens. E um é mais lindo que o outro. Ai, gente. Eu vou pôr as imagens pra vocês verem como eles são lindos. É muito bem desenhado. E é também, tem essas intriguinhas, né? Porque eles gostam dela mesmo. Tipo, não é aqueles negócios de... Ai, fico com ela. Não. Eles vão e eles se apaixonam por ela. E eles fazem as coisas por ela. Ajudam ela a tramar as coisas. É muito bom. Aí, tem um esquentadinho lá que tem o cabelo vermelho lindo. Tem um lobo. O que que ele é? Que ele vira assim. Nossa, gente. Que coisa linda. E eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. Eu tenho mais harém reverso pra vocês. E esses, todos esses que eu falei. Não é aqueles harém reverso paia. Que a menina... Ai, demora e escolhe um. Não, gente. Esses daqui é de verdade. É o que a menina pega todos. Isso que eu tô falando que é harém reverso. Bom. Você não fica com dó de nenhum. Pode ter certeza. Vai na minha que vocês vão gostar. E eu posso fazer outras partes também. Porque, como eu amo esse tema, eu tenho vários pra compartilhar. E se vocês tiverem algum também pra indicar, pra mim poder falar aqui, aceita opiniões. Então, é isso. Beijo! Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL